Cortesia, Célio Animações, Pirapora, Minas Gerais. 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 Obrigado. 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 Olha esse chique. Porra. Esse foi o Vez, ó. Isso, olha. Oh, mas ele já teve você. Eu quero reabindo. É, Zerão. Isso. Olha. Olha aí que... O lindo não está para trás, não. Olha. 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 E aí Tira 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 Obrigado. Obrigado. Munição. Volta a cair na fúria. Ae. 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 Ae.